Prefeitura Municipal de João Câmara A Prefeitura Municipal de João Câmara, através da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, deu continuidade na Comunidade de Queimadas, nas áreas do ginásio Prefeitura Municipal de João Câmara. Compromisso com o desenvolvimento. Aí, ó, o ginásio de queimada aí, ó, chove mais gente do que fora, no ginásio aí, ó. Foi a reforma que fizeram, foi? É a reforma que fizeram aí, é? Aí, ó, chove mais gente do que fora aí, os ping d'água. Aí, ó, olha a coisa do ginásio aí, como é que tá, ó. Olha o ginásio aí de queimada aí, ó. Os banheiros aí, pelo amor de Deus. Olha aí, como é que tá aí? Agora eu queria saber pra que tá servindo essa cobertura. Eu só queria saber. Aí, rede real não presta. Aí. Presta não. Tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora. Aí. Aí, prefeito. Aí, ó. Se é a reforma que vocês fizeram, é? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tão fazendo o que com dinheiro? Com a retares de ginásio? Tão fazendo o que? Tá aí os esportistas, tudo jogando aí, ó. Dentro d'água. Eu queria saber pra que tá servindo essa cobertura aqui, ó. Só queria saber. E vou mostrar aqui, ó. Olha. Aqui é dentro do vestiário. Pelo menos dizem que é vestiário, né? Tá aí a instalação aí toda exposta. Aí vem uma criança. Mexe aí, ó. Aí como é que tá a situação de ginásio de queimada aí, ó. Ginásio de queimada, galera. Bora divulgar aí com força, viu? Divulgar com força aí o banheiro aqui. Se vier um time de fora, vai fazer o que aqui mesmo, pelo amor de Deus, ó. É o ginásio de queimada, galera. Bora divulgar aí com força. Vamos divulgar com força. A galera aí, ó. Todo mundo que tiver, bora divulgar aí, ó. A reforma do ginásio de queimada aí, ó. Tá uma vergonha. Uma calamidade aí o ginásio de queimada, viu? Aí, ó. Os esportistas aí tudo jogando no meio da água aí, ó. Aí, tá aí. Cadê? Prefeito Manoel Banado. Aí, ó. A reforma que eu sei de certo tava fazendo. Aí, ó. Vendo a chuva. Eu queria só saber pra que tá subindo essa cobertura. Tá aí os buracos, ó. Tá chovendo mais dentro do que fora. Aí, ó. Os ginásio de queimada aí, ó. Aí, Manoel. Prefeito Manoel. Aí, ó. Tão fazendo com o ginásio de queimada aí, ó. Sem a consideração que vocês têm pela comunidade, né? Aí, ó. Aí, ó. A reforma aí, ó. Foi a reforma que fizeram no ginásio de queimada, foi? Foi a reforma que fizeram, foi? A reforma, foi? Aí, prefeito.